Felipe, a gente está ao vivo já na Twitch, só que estamos gravando para o YouTube também nesse momento. E fica a pergunta, Felipe. O Flamengo ontem perdeu. Não, perdeu não, empatou com a Chapecoense. O Flamengo vem numa sequência ruim, né? Sim, acho que desde a derrota para a gente, né? Só para ter aquele contexto fora de tudo, eu estou morando com a minha mãe e meu padrasto faz um mês mais ou menos, deve ser por aí, né? E aí teve um jogo que você fez o Flamengo, acho que foi contra o Cuiabá, foi 0x0. Foi um domingo, foi um domingo à noite. Isso, foi o primeiro jogo que eu estava aqui e aí meu padrasto teve a reação, não vou ver o jogo, ele é tricolor, né? Eu não vou ver o Flamengo. Não tem nem graça, esse time está ganhando tudo na merda, é isso? Eu falei, para com isso, não está ganhando tudo, aí foi 0x0. Hoje, estava almoçando aqui, passei por ele e falei assim, já cansou de estar começando, pode voltar a assistir jogo do Flamengo? É, ele foi voltar, tá legal, né? Já sabe, né? Mengão campeão da Libertadores, varrendo tudo e o padrasto do fio assistindo. Cara, é bizarro, é bizarro só o inverso que você contou dele. Bia, cara, dá um azar inacreditável para o Flamengo. Eu nem acredito nisso, mas no de Bia eu acredito. Flamengo e Atlético Paranaense? Dia 27, calma aí, dia 27, é 27, né? O que ela vai estar fazendo? Vai estar assistindo. Cara, deixa eu te falar, eu botei umas algemas aqui, se eu quiser. Porque vai que no meio do jogo ela desiste. Não, e eu prometi não votar aqui. Fio, não votar aqui. O Fluminense joga com o Atlético no dia seguinte. Não, 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 e ela vai assistir, ela vai assistir. Ela vai assistir. Frende ela na cadeira, cara. Cara, mas o Flamengo, mas eu acho que na Libertadores não faz efeito não, porque ela assistiu todos os da Libertadores também, só faz efeito no Brasileiro. Cara, estava 2x0, aquele Flamengo e Atlético Paranaense 2x0, a gente estava assistindo o filme. Acabou o filme, ela, ah, vou ver o jogo do Flamengo, não sei o que, jogou para a Globo. Aí ela falou, caraca, eu vou botar no jogo do Flamengo, vai tomar um gol. Sem sacanagem. 15 segundos depois, gol do Atlético. O Atlético começou a virar, empatou, gol anulado. Não sei o que, no último minuto, empatou, ela não citou o gol, ela tinha falado isso, e isso acontece direto, enfim. Mas só para pegar o contexto do Flamengo e agora trazer para o Fluminense, né? Você quer Renato Gaúcho ainda, fio, no Fluminense? Cara, eu vou ser bem sincero, eu nunca fui maluco do Renato Gaúcho, mas eu defendia muito o Renato Gaúcho pelo campeonato das Copas dele. Ninguém nunca quis, só para deixar claro aqui da pergunta, ninguém nunca quis, achou que o Renato Gaúcho de fato iria vir para o Fluminense, tá? Sim, exatamente. Mas eu sempre defendia o trabalho do Renato com Copas, desde a Copa do Brasil do Fluminense, ele tem um histórico em Copa muito bom, mas ele desde sempre também, ele desiste dos campeonatos pontos corridos, né? Ele nunca gostou desse tipo de campeonato. Mas você não respondeu a pergunta. Cara, antes dele ir para o Flamengo, talvez eu gostaria. Ano que vem, ano que vem, ano que vem. Fluminense foi para o Libertadores, Mário desistiu da ideia lá de ir para o Libertadores, o cargo que cediu. Ou o Marcão recusou, Marcão não quer, quer continuar como auxiliar, Renato perdeu o Libertadores e é demitido do Flamengo. Pega? Eu acho que sim, sabe pelo contexto? O Renato tem um bom retrospecto em Copa Libertadores, é um fato, né? Trabalhando bem em base, outro fato dele no Grêmio. É, isso eu não posso afirmar tanto. Não sei se é ele ou se é a ideologia do Grêmio, mas o Grêmio sempre revelou, o Grêmio não foi o time de muitas contratações, o Grêmio sempre veio tirando gente da base e agregando ao time. E a idolatria que sim existe ao Renato Caucho por 95, e a passagem ruim dele no Flamengo, se ele perde a Libertadores e deixa o Flamengo, tira os três títulos do Flamengo no ano, os possíveis títulos do Flamengo no ano, eu acho que reforça mais ainda a brincadeira. É isso, tem ali uns bastidores que quem... Não sei se isso é fofoca de torcedor, mas tem uma galera que diz que quem é o cara do futebol ali não é o Renato, o Renato gere o grupo e tem o auxiliar dele que é o cara que entende. Não tem um negócio desse. Eu não acredito. Mas tem o nome, mas tem o nome, não tem um cara. Pô, não sei, mas assim, só pra deixar claro, eu tô ligado no que você tá falando, mas assim, eu não acredito muito nisso, que é da arrogância de Renato Caucho, que ele é arrogante, assim, né? É aquele cara mais nariz em pé, né? E tal, de que ele vai deixar alguma coisa na mão de outra pessoa, assim. Alexandre Mendes, Alexandre Mendes. Sim, eu lembro da cara desse cara. É, a matéria do Google é com um perfil bastante diferente. A matéria do Google... Calma aí, calma, calma, desculpa. O Google não... Assim, você bota Renato Caucho, aí ele destaca, é uma matéria... É uma matéria de aonde? Ah, tá bom, o Google parou lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre Renato Caucho e Alexandre Mendes. Eu não falei nada, é, foi assim, eu só botei Renato Caucho. Auxiliar na Caucho. Aí tá, Alexandre Mendes é visto como uma das maiores armas para o cérebro treinador do Flamengo que enfrenta o Spolio esse domingo para o campeonato brasileiro. É, a cara dele é bem conhecida, se você... Não, é, é, você falou aí, Alexandre Mendes, eu não tô vendo, mas se eu pesquisar que eu vejo. A cara é exatamente essa que tá na minha cabeça. Cara, um detalhe, então, sobre isso ainda, então. É... Eu não vejo problema em Renato Caucho, eu ainda acho que funcionaria, etc. Agora, só aceitaria se caísse o padrão financeiro. Ele tava com o padrão financeiro aí de salário fora da realidade. E foi pro Flamengo talvez até acima do que era já o fora da realidade dele. Meu amigo, pra vir pra cá, pra vir pra cá só vai valer a pena, porque senão, não vale a pena. Agora, ah, Gabriel, então você prefere Barroca? Claro que não. Claro que não. Não é, não é também, né, você não precisa... É um técnico vencedor, né? Mas tá caindo o nível, tá? Tá, 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 tipo assim, desceu um degrauzinho. Ele tava no degrau, cara, seleção brasileira. Tava no degrau, seleção brasileira. Mas eu ainda pegaria. O título da Libertadores... Não, ele perdendo o título. Não, 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 e o que eu ia falar é o título da Libertadores, será que não muda isso, não? Na cabeça das pessoas, do Brasil. Ele perdendo a Libertadores. Diz que ele é bom em Copa, traz ele pra ganhar 2022, 2026. Eu ainda pegaria, mas agora ele seria contestado. Se ele vem, quando ele vem pro Flamengo, ele seria unanimidade na torcida, praticamente. Como ele tá sendo menos contestado no Flamengo, demorou, né? Pelos resultados dele, ele era pra estar sendo mais contestado, né? Se eu não me engano, até falaram isso, o resultado de Domenech é melhor do que o dele. Só que não segurou, né? Ele teve isso ainda. Eu pegaria se tivesse o... Reduzir esse valor. Já estou avisando, implicância máxima da filha dele. Se ela vem de camisa do Fluminense e querer meter de torcedora... Não é a esposa do Thiago Neves. Não é a esposa do Thiago Neves. É outra história. Não, não, já não... Cara, só pra avisar, a gente vai... Vamos começar. Vamos, é. Obrigado, todo mundo do YouTube. Deixa o like aqui. Não, exatamente, exatamente. Isso que eu tô rindo aqui, ó. Só pra avisar uma coisa, a hashtag é FicaRenato e FicaDiniz. Essa é a hashtag do momento. E o Diniz vai ficar, né? Pelo visto, vai ficar. Se Deus quiser, cara. Fio, dos quatro treinadores do Rio, dos quatro treinadores do Rio, faz um ranking. Faz um ranking agora. Hoje? É. Marcão... Não, 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 não. Você quer pro ano que vem. Qual deles você quer pro ano que vem? Você prefere Marcão do que Renato? Ah, eu preciso dessa reta final pra responder isso. Não, é agora, é agora. Acabou o campeonato agora, vai começar no ano que vem o final do campeonato. Agora aí o Marcão roda pro Renato. Então... Não, 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 mas faz o ranking, faz o ranking, faz o ranking pra ver se eu concordo. Renato, Marcão, Ederson Moreira, Fernando Diniz. Cara, rapidinho, qual o técnico do Boa Vista atualmente? Deve ser o... Aquele cara, né, o... Com D, Dário Lourenço. Não, não, Dário Lourenço é no Volta Redonda. Ele tá no Volta Redonda. O do Boa Vista deve ser aquele Evaristo... Não. É aquele que é da... Do sindicato dos jogadores, pô. Calma, vamos lá. Enderson Moreira... Não, Enderson Moreira. Renato Gaúcho, Marcão, Enderson Moreira, Leandrão, Givanildo, o Dário Lourenço, e pra fechar... É o Leandrão, tô falando que aqui o Leandrão, a técnica é o Leandrão, é verdade. Alfredo Sampaio... Alfredo Sampaio, esse que é o presidente do sindicato dos atletas. E pra fechar, o Fernando Diniz vem forte ali, mais ou menos como o décimo técnico do Carioca. Isso que eu tô dizendo... Dito isso... Desculpa se eu esqueci alguém. Dito isso... Dito isso... Diniz no Flu ano que vem.